. 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 É um pouco complicado aqui Lá está mas... Não, 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 não... Vocês não vão tentar... Ah que se pode... nem vou fazer o esforço Oh espera ai... Ah voltei mano Nem cala o chão... Ah vão lá em baixo Putas de merda Não cala... não Estas merdas não que a gente tivesse em 9 de Down Conseguem-se ainda 20 vidros pior. Na ca... do... Eu fui atingido por acaso? Não. Na ca... tu também! Ah! Não, não, não! Espera aí... Como é que eu já estou... Ah estúpido merda! Foda-se porque é que o deixei cair? E aí havia uma chave lá atrás mas eu não vou fazer esta merda já. Porquê que estes níveis têm que ser... chatos? Não! Deve-me um biaco! Deve-me um biaco! Que se foda um livro! Que se foda um livro! Não precisa do livro! O livro vai-te se foder! Ah Maria! Ainda bem que consegues fazer o W já! Se fosse correr já estava bem fúio que eu vim. Deixem de ser chatos! Foda-se! Não estáis meus agônicos do caralho! Ah por uns 10 minutos tinha que aparecer outra vez! Não é? Para que não posso passar a puta de um nível sem que me apareça com um mal à frente! Não! 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 Ok! Aqui não! Ok! E não é agora que chegou o vosso! Não! 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 Não quer que vocês se fodam! Eu vou lá para cima! Obrigado! Achei! Aliás! Cariás! Oè é! A meia que eu chego lá acima! Oった... Foda-se!! Quero que acredito! Ok! Acho que consigo chegar lá acima agora! Não, não quero o Gaby, obrigado, não preciso de uma tataruga para me foder a vida. Eu tenho que ir para baixo. Eu tenho que ir para baixo, não é? Ah, que te foda-se que chegaste hoje. Show, vamos. Ah, ganha de ajuda, foda-se, valente merda. Já consegue ser vindo e mais ajudado de tudo. Para baixo, não, não é bom. Ah, malerco, cristo. Para de soltar para cima Maria, para baixo. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Sim. Mas boa, logo perdeu o Biaco. Quero é que não fuga isto. Mas é que eu tenho que ir para o outro lado, não dá ajuda. Show, vamos. Onde é que há que tomei? Cara, 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 não fujas. Au. Eu não consigo chegar lá acima. Ok, o Biaco voltou. O que é que não acharam? Que a merda do saco é bem mais útil. Em ultimate. Oh, merda. Não, não quero o Sandrio. Foda-se ele que se foda também. O que é que há? Sopa, boa. Sopa é de boa. Cá filha da puta. Não, não, não. Caralho, foda-se eu tenho um slide para aqui. Para o perfeito. Acho que aqui também não havia nada de jeito. A não ser um pisco e o cara de marcador. Não faz nada. Novo carbo. Ah lá, paneleiro. Drop. Para baixo. Ah, fi... Não, eu vou chegar na vó sem vida nenhuma. Eu não recebo esta. Não sei se é só para dar aquele... Sentido de assustar mas... É só estúpido. Está bem? Uh, uma vida extra. Bem, isto ajudou bastante. Não posso chegar ao bolso. Dá cá para o lado. Cá. Ah... Ah, se deres-me um poder. Já morresto de boa. Ah... É para a foda-se. Nem deixou apanhar o coração. Foda-se para toda a porta. Boa, Suzaku. Isso é que é. Pior que tal. Aquilo é... Ah, que se preciso da holy water para aquilo... Isto vou chegar cá acima... Não, 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 não. O quê? Não, não, não quero. Não, não, não. O gajo que se foda. Não sei que isso aqui tem qualquer coisa... Ahá! Uma chupa! Acho que não há mais nada com um gajo que consegue fazer aqui porque eu preciso de merdas para tirar as paredes. E eu como eu estou de maria não consigo fazer-me com isso. Não sei se terei a cruz aqui. Acho que não. O que é que tu se foda-se? E isso dê-me uns pontos que é a única coisa que eu preciso nesta vida. Deixei-me de dar um fall drops aqui de certeza. Oh merda! Agora ouvi o senhor chefe dos mortos... Não, agora vem o capuz dele para casa. Isto faz o nome do Dr.Sringe. ... Ache! Hahahaha! Apele! Aii! Ah que! Foda-se! Que eles fodam! Eu estou... Ah cabrão! Eu consigo, eu consigo, eu venci este gajo 5 vezes. Não, não, larga-me cabrão do caralho! Foda-se! Amo o saco, dá-me esta merda, tu dá-me também a merda. Vamos jogar acima. Eu tenho um slide book mas não sei para o que é que eu quero. Eu sei que se consegue fazer qualquer coisa estranho também com ela. Através dos vídeos que vão para aqui. O gajo é tipo boss demo. Mas eu nunca consegui perceber como é que o Cunhares consegue fazer um ataque que ela veio para aqui. Um especial. Ok, estranho. Anacaso no Shaft. Anacaso, filha da mãe. Deixa-te rei como um palhaço e anda cá e luta como um bicho. Chupa-me. Ai! Cabrão! Caralho! Opa! Desce deste um dragão o quilo. Isto agora virou a Necromancer. Yes... Cabrão filhão! Mãe... Ne... Ok... Suzuki! Foda-se aqui! Foda-se! Oh, cai na ca... Morre, palhaço! Oh, carasso! E eu vou procurar John Maria, porquê que tens de me fazer isto? Ah, boa! Ai, com um cadico de vida! Ia morrer-nos já, foda-se! Ok, dá-me essa merda! Cá abaixo! Para eu passar este nível, ele dá-lhes conta de um clipe, pô! Agora vai faltar algo no outro estando da vida! No outro estando do quarto! E é! Agora só tenho o Drácula para obter no gajo! The Brick of Death! Boa! Isto fica assim por agora, agora não vou ter falado mais nada! Sim, a partir de agora os dias vão ser atidos em português porque eu já não vou ter falado em inglês para nada! Ela ia fazer qualquer coisa agora, vão ser certas a querer alguma dança! Não parece de não! Adeus! Música Go Green Ranger! Go Green Ranger! Go, go! Yippie-ki, motherfucker!